Olá, vamos dar início hoje a videoaula a doação orgânica e a doação verde em agroecultura orgânica e agroecologia. Bem, a adubação orgânica e a adubação verde são as formas de fertilização dos solos que são permissivas dentro do sistema de produção orgânico e agroecológico. Lembremos-nos que na agroecultura orgânica e na agroecologia estão proibidas a utilização de substâncias sintéticas de origem industrial, como por exemplo, os fertilizantes químicos de elevada concentração e alta solubilidade, como sulfato de amônio, cloreto de potássio, superfosfato simples, aí exemplificando três dos inúmeros fertilizantes sintéticos que são utilizados pela agricultura industrial ou agricultura convencional. Bem, os fertilizantes orgânicos, eles são fertilizantes naturais que podem ser elaborados a partir de diferentes materiais existentes na propriedade e que normalmente nos sistemas convencionais muitas vezes são desprezados, tais como estercos, restos de culturas vegetais oriundas de uma colheta, o próprio composto utilizado ou formado na propriedade, o lixo orgânico que não é compostado, enfim, uma série de materiais que muitas vezes estão disponíveis na propriedade e que o agricultor não dá a devida atenção. Mas a gente pode fazer também a adubação orgânica com a verme compostagem, que é a produção de composto a partir das minhocas, ou seja, da criação de minhocas. A verme compostagem, portanto, é a mistura de matéria orgânica com minhocas. Esta mistura deve ser feita preferencialmente em canteiros, que podem ser construídos com um metro de largura por no máximo 40 centímetros de altura e de 5 a 10 metros de comprimento. Devem ser cobertos com palhada bem espessa para proporcionar um sombreamento e não expor esses animais ao sol intenso porque acaba determinando a sua morte. Esse canteiro deve ser manejado sempre com operações de revolvimento e que deve ocorrer sempre a cada 40 ou 60 dias. Podemos também utilizar os estercos. O esterco é o mais antigo e o mais importante dos adubos. São, na verdade, dejeções sólidas e líquidas dos animais domésticos, ricas em nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre e outros nutrientes. E, claro, que variam de acordo com a alimentação dos animais. É importante chamar a atenção dos estercos, que talvez seja a forma de adubação mais antiga da história da humanidade. Então, existem relatos de mais de 5 mil anos da utilização de estercos na adubação. Aquela tabela ali ao lado, a gente vê, por exemplo, bovino, fezes mais urina, bovino, esterco, ali nós estamos falando de esterco. Esterco bovino, fezes mais urina, esterco bovino curtido, esterco de galinha com cama, esterco de galinha sem cama, esterco de suíno, porco curtido e hundo, esterco de carneiro curtido. Nós vemos lá as contribuições que cada um deles tem em termos de nitrogênio, fósforo e potássio. Você observa que o esterco de galinha, tanto com cama quanto mesmo sem cama, ele tem um teor de nitrogênio, por exemplo, dos mais elevados. Então, esses fertilizantes orgânicos naturais, os estercos, eles devem e podem ser amplamente utilizados na adubação orgânica. Agora, convém que fiquemos atentos que o ideal do esterco é que a gente possa compostá-lo, ou seja, fazê-lo, fazer sua aplicação com resíduos vegetais triturados, de preferência o mais finamente triturado possível, para a gente acelerar o processo de formação de húmus, que é o produto final de decomposição da madeira orgânica, e, dessa maneira, liberar com mais rapidez os nutrientes contidos dentro das moléculas complexas que formam os tecidos das plantas e que estão nesse processo de compostagem, sendo atacados por micro-organismos que fazem parte dos estercos e que, ao atacarem esses resíduos vegetais, acabam proporcionando a quebra das moléculas, a quebra de ligações químicas e a liberação de diferentes nutrientes e, dessa forma, mantendo a nutrição integral das plantas. É importante destacar que, nos fertilizantes orgânicos, a liberação de nutrientes não é muito rápida. Ele tem concentrações baixas, como você pode observar na tabela, e também a liberação não é rápida, como, por exemplo, ocorre nos fertilizantes sintéticos. E isso não é uma desvantagem, como algumas pessoas pensam. Isso é uma vantagem, porque você também diminui as perdas e você tem a garantia de que os nutrientes estarão sendo distribuídos ao longo do ciclo da cultura. O composto, eu diria que é uma ferramenta extremamente importante para a agricultura orgânica e para a agroecologia. O composto é o resultado da fermentação e decomposição de matéria orgânica por meios anaeróbicos, isto é, na presença de oxigênio. É um húmus rico em nutrientes que irá estabelecer e manter a saúde física, química e biológica do sol, tornando as plantas mais vigorosas, resistentes e ricas em princípios nutritivos. O que é, na verdade, então, esse composto? O composto é o resultado da compostagem. E a compostagem é a mistura de materiais, sobretudo materiais vegetais, como os estercos. Os estercos são ricos em micro-organismos, em bactérias, em fungos, enfim, diferentes organismos que atacam a matéria vegetal e promovem a decomposição, a degradação dessa matéria em meio aeróbico, portanto, na presença de oxigênio. E, ao fazê-lo, acaba formando como produto final o húmus, que é um material orgânico extremamente estabilizado, pronto para, ao receber água, disponibilizar os nutrientes para as plantas e também para contribuir consideravelmente com a melhoria da capacidade de troca cationica do solo. Também podemos utilizar o biofertilizante líquido. O biofertilizante, ele é um adubo, geralmente líquido, como o próprio nome está dizendo, formado pela decomposição de esterco e restos de cultura por micróbios em um recipiente que pode estar ou não em contato com água. Considerado como um produto de grande importância para a agricultura por ser barato e eficiente. Então, esses biofertilizantes, nós podemos formá-lo na própria propriedade, a partir da mistura de resíduos vegetais triturados com estercos de diferentes naturezas. Pode ser esterco caprino, bovino, bovino, suíno. Contudo, o ideal é que também esse esterco seja originário de uma criação orgânica que aí nós teremos a certeza de que esses animais não receberam, por exemplo, antibióticos nem nenhuma substância que não são permitidas nos sistemas de produção animal orgânicos. O ideal é que também os estercos venham de uma criação orgânica para que, junto com os resíduos vegetais de uma cultura agrícola orgânica, a gente possa, então, fazer o biofertilizante líquido ou o composto sólido e, dessa maneira, aplicar nas plantas e esperar, naturalmente, o retorno em termos de produtividade. Também podemos utilizar os fertilizantes minerais naturais. Os fertilizantes minerais são naturalmente constituídos de rochas, rochas moídas ou processadas por meios que não agridam o meio ambiente. Nós temos aí na figura dois exemplos. Nós temos a figura, o detalhe do pó de rocha, conhecido como MG4, um produto comercial, e que aqui na UNEP nós utilizamos ele com uma certa frequência para a adubação dos experimentos agrícolas e das unidades de produção didática com vistas a garantir uma boa produtividade. São ricos em silicatos de cálcio, de magnésio, entre outros nutrientes que estão presentes e que contribuem sobre modo para a melhoria da produtividade vegetal. Então, os fertilizantes minerais naturais, nós estamos citando alguns silicatos de cálcio e magnésio, mas existem as formas também fosfatadas, os fosfatos naturais, de média e alta reatividade, que também devem, de baixa, média e alta reatividade, que devem e podem ser empregados também. Calcário é um elemento fundamental na agritura, porque ele corrige a acidez do solo, a presença de alumínio, de manganês tóxico no solo. Ele anula o efeito desses elementos e, naturalmente, ele possibilita condições para a melhoria de uma atividade microbiana intensa, ainda supri o solo de cálcio e magnésio. É importante. Agora, existem regras importantes que precisam ser observadas, como, por exemplo, a quantidade de calcário que vai se aplicar. Nunca se deve ultrapassar, a despeito das recomendações que existem nos sistemas convencionais, nós não recomendamos que nunca se ultrapasse de uma tonelada por hectare e, obviamente, isso deve ser utilizado com muito critério para que não haja alteração abrupta do próprio pH do solo e tendo repercussões sobre a microbiologia. Porque, quando a gente altera essas condições químicas, a gente pode também influenciar nas condições biológicas do solo. Então, o ideal é que a gente harmonize a sua utilização muito em função de uma reposição de cálcio e magnésio, também tendo a ciência de que os materiais vegetais desidratados, espalhados, também contribuem na remoção de alumínio e ferro no solo. Ou seja, também são materiais que ajudam na correção da acidez eventualmente encontrada nos solos. A rochagem é um processo pelo qual as rochas, quando trituradas ou moídas, são adicionadas e nós devolvemos ao solo os nutrientes que foram retirados pela exportação, pela colheta ou porque o homem retirou a vegetação, desprotegeu o solo e as chuvas torrenciais, por vezes, promovem a lavagem do solo, empobrecendo, depaperando. Então, quando a gente faz a rochagem, a gente recupera, rejuvenesce esse solo. Por serem rochas que têm riqueza em nutrientes e que acabam se tornando uma alternativa sustentável, não só para o aumento da fertilidade do solo e para a conservação do meio ambiente, mas porque dessa maneira a gente está utilizando o solo para adubar solo. A única diferença é que você tem uma rocha, vai precisar fazer a moagem dela, a trituração dela, para que ela fique finamente moída e então você vai utilizar ela sobre o solo, de preferência espalhando ela por toda a superfície, para que esse pó de rocha ajude no rejuvenescimento, na refertilização de solos profundamente depalperados, desgastados, por anos e anos de práticas agrícolas intensivas, sem levar em conta a importância da sustentabilidade e da conservação ambiental. Cinzas. Bem, nós não vamos recomendar que as pessoas saiam por aí derrubando árvores e fazendo cinzas vegetais, mas nas regiões onde naturalmente houver um processo em que se gere cinzas e que isso seja perfeitamente objeto da ação dos órgãos ambientais, esteja submetido às regras ambientais e nós tenhamos disponibilidade de cinzas, as cinzas são consideradas então a melhor fonte de potássio e devem ser bem misturadas à terra em uma quantidade que nunca deve ultrapassar de 150 gramas por metro de suco linear, mas convém lembrar o seguinte, que essas cinzas precisam passar por uma análise também. Existem plantas que também, além de oferecer cálcio, magnésio e potássio, podem deixar grandes contribuições em sódio. E aí, solos que naturalmente já têm a presença de sódio, quer por sua gênese, quer por um manejo inadequado, por exemplo, da irrigação ou por salinização decorrente da aplicação de fertilizantes, nessas condições convém que se observe, que se caracterize para ver quais são os teores de sódio, por exemplo, presente e de outros nutrientes que eventualmente possam ter uma contribuição negativa para o desenvolvimento das plantas. Mas, de modo geral, as cinzas podem ser empregadas tanto nos biofertilizantes líquidos, quanto nos biofertilizantes sólidos, nos materiais compostados, e é certamente uma fonte extremamente barata e acessível ao agricultor quando na região existe essa disponibilidade. Farinha de ossos também é outra alternativa, de custo mais elevado, por isso a gente recomenda ela fundamentalmente para os biofertilizantes líquidos. É um interessante aditivo para o composto, acelera a umificação, incrementa a atividade microbiana, sendo uma fonte importante de nitrogênio e fósforo. Ele deve ser sempre utilizado em uma proporção de 150 a 200 gramas por metro quadrado diário quando se tratar de aplicação no solo. E lembrando que ele deve ser aplicado em culturas que tenham um retorno econômico também importante, culturas de natureza intensiva, em hortas, e é uma reposição que deve ser feita a partir do momento que você faz, só cinco anos depois. Então, você leva um bom tempo com esse material no solo, se você souber agregar matéria orgânica e trabalhar adequadamente o solo com a farinha de ossos. As algas também são produtos mais recentes da agricultura ecológica, muito utilizadas em alguns países da Europa e que no Brasil também começam a ter uma importância. Em algumas regiões do mar litorâneo brasileiro, são cobertas durante alguns meses do ano, dos anos, por enorme quantidade de algas. Essas algas são ricas em nutrientes e quando devidamente processadas, elas constituem um excelente adubo. Podem ser aplicadas aos solos em diferentes quantidades, entre 200 e 400 quilos por hectare. Mas o que a gente recomenda é que seja primeiro conhecido qual é a composição química desse material. Ele pode ser aplicado via foliar, por exemplo. Existem já muitos fertilizantes à base de água que são líquidos e que podem suprir as plantas em pulverizações foliares em função de uma necessidade detectada. É importante lembrar que para tudo isso que a gente falou, a gente tenha sempre o critério técnico nivelando nossos comportamentos. Convém sempre buscar o auxílio de um engenheiro agrônomo experiente em agricultura e agro-orgânica para que ele possa ponderar com você o que você pode usar, o que deve usar, levando sempre em conta a sustentabilidade ambiental, as normas que estabelecem o que pode ser usado ou não na agricultura orgânica e o custo naturalmente disso para o agricultor. O que é a adubação verde? Qual a sua importância? Por que ela deve ser empregada na agricultura orgânica e na agricultura agroecológica? A adubação verde tem registro histórico de mais de 2 mil anos. Os romanos já utilizavam, a columela já registra a importância da adubação verde com a utilização de plantas para adubar solos e para beneficiar outras plantas. Portanto, a adubação verde é o cultivo de plantas que protegem e melhoram as condições físicas, químicas e biológicas dos solos. Além disso, ela proporciona vários benefícios, como por exemplo, ampliar a capacidade de troca catiônica do solo, aumentar a população de micro-organismos do solo, auxiliar na estruturação do solo, na retenção de umidade. E tudo isso tem repercussões na fertilidade, garantindo consequentemente uma maior produtividade e maior renda para os agricultores. Além disso, ela tem um custo muito baixo. Porque, essencialmente, ela pode ser feita dentro da propriedade com sementes que o próprio produtor pode produzir. Então, nós recomendamos, inclusive, a formação de um banco de nitrogênio e um banco de potássio nas propriedades. O banco de nitrogênio é, na verdade, uma área que você destina para a produção de biomassa ou de fitomassa de plantas ricas em nitrogênio, como, por exemplo, qualquer uma das leguminosas. Você tem centrosema, crotalária, feijão de porco, mucuna, leucena, enfim. Você tem um grande portfólio de plantas leguminosas que você pode utilizar como fonte de nitrogênio, de cálcio. E você pode também utilizar plantas como fonte de potássio. E aí, a melhor delas é a banana. Por isso que a gente recomenda que todo pequeno produtor possa ter, pequeno, médio produtor, possa ter uma área de leguminosas e uma área muito adensada também com banana. Além dele poder tirar a fruta, o cacho de banana, ele pode também, com esse pseudocáule, essas folhas que são eliminadas, ele pode triturar e, assim, fornecer potássio para as plantas. Então, essa é uma estratégia interessante e ambas podem ser consideradas uma integração entre a adubação verde e a adubação orgânica. O uso da adubação verde, ele pode ser feito em áreas onde foi realizado o preparo do solo, como também em áreas cobertas, por palhadas ou com restos de culturas, restos de plantas. Esta prática pode ser, claro que, quando a gente cobre plantas com restos de culturas, nós chamamos isso de cobertura morta, né? Na verdade, a adubação verde é quando a gente planta espécie, uma espécie com o objetivo de produzir massa verde, depois massa seca, aí esse material se decompõe e é levemente incorporado ao solo ou até deixado sobre a superfície, que é o que se chama de cobertura morta. Então, observe que essas práticas estão muito integradas, né? A adubação verde, adubação orgânica, cobertura morta, são todas um conjunto de práticas muito próximas uma da outra, que se interconectam e que revelam a sua importância. Mas, fundamentalmente, na adubação verde, a gente implanta o adubo verde, seja ele uma leguminosa, uma gramínea, uma composta, uma forbiassa, seja ele um mix de espécies, o que a gente chama de coquetel de espécies, mistura de espécies com vistas a simular uma floresta, né? Onde há muita diversidade de micro-organismos, de macro-organismos, de espécies, de demandas por nutrientes, por água, por luz, por espaço. E quando você simula isso, você aumenta essa diversidade, você melhora as condições gerais para a produtividade vegetal. Então, nós podemos adotar adubação verde numa estratégia que aí é muito individual, de região para região, porque vai depender de você ter água no período ou você não ter água no período, de você ter que fazer ela com o menor custo possível. E aí você deve ter as sementes disponíveis e, naturalmente, aproveitar o período de chuva que você tem para a formação dessa área com esse adubo verde, para depois seifar essa fitomassa e aproveitá-la, naturalmente, na adubação verde, repondo os nutrientes que foram perdidos por diferentes razões no processo de produção agrícola. A forma de manejo, naturalmente, depende da finalidade, né? Ela pode ser roçada e deixada sobre a superfície, ou ela pode ser incorporada, levemente incorporada, 10, 15 centímetros de profundidade, não mais do que isso, né? Essas espécies, quais são as espécies, então, mais indicadas para a adubação verde? Para a prática da adubação verde, sugere-se que seja feito sempre um consórcio. O ideal é que você utilize espécies leguminosas, graminhas, compostas, euforbiáceas e outras espécies, por quê? Pela razão que eu informei anteriormente, você aumenta a diversidade de espécies na área, portanto, de nutrientes, umas são mais ricas em nitrogênio, outras em potássio, umas tem mais cálcio, outras tem mais magnésio, umas podem ter uma contribuição de fósforo importante, outras de enxofre, enfim, esses nutrientes vão estar presentes, equilibrando o fornecimento de nutrientes para as espécies econômicas. Além disso, essas espécies têm comportamentos diferentes do solo, enquanto as leguminosas, quando ceifadas para adubo verde na pré-floração, elas fornecem uma grande quantidade de nitrogênio e contribuem pouco para a estrutura do solo, as graminhas, quando deixadas se desenvolver e atingir o seu estágio fenológico adulto, essas graminhas possuem a decomposição mais lenta, o que favorece uma cobertura morta mais estável. O oposto das leguminosas, que contribuem com a quantidade de nitrogênio, como eu já disse, mas a decomposição não é rápida. Então, observe como é importante você integrar as duas, porque uma fornece mais nutrientes, a outra contribui mais com a estruturação do solo e com o aumento da população microbiana pelo fornecimento de carbono. Exemplo aí, nós temos a crotalária, a crotalária juncia, né? É uma espécie leguminosa, que produz uma grande fitomácea, aumentando a matéria orgânica e também protegendo o solo contra os agentes erosivos da chuva, protege contra o vento e com excesso de radiação solar, favorece a produção de micro-organismos, ajuda na estruturação do solo também, atrai insetos polinizadores para as áreas contíguas, com outras culturas, enfim, é uma cultura que contribui muito para a adubação verde. Também a crotalária é breve flora, né? É uma leguminosa anual, geralmente cultivada com cobertura vegetal, nas entrelinhas das culturas perentes, devido ao seu porte baixo, geralmente de 60 a 80 centímetros, tem um hábito não trepador e também, por ser uma espécie não hospedeira de nematóides, é muito indicável. Controla ervas espontâneas, porque ela sombreia, fecha rapidamente, né? E disponibiliza, naturalmente, nitrogênio para a cultura consociada. Também temos a espectáviles, a crotalária espectáviles, é uma espécie de leguminosa arbustiva, com crescimento ereto e determinado, alcançando de um a um metro e meio, porém, apresenta desenvolvimento inicial lento, aliás, pouco lento. Possui fácil fixação de nitrogênio da atmosfera e, além disso, é a espécie mais recomendada para o controle de nematóides, como o javânica, o brechiúrio, em áreas muito infestadas, né? Então, convém destacar a importância da crotalária espectáviles, sobretudo no manejo de nematóides causadores de doenças às plantas. Por exemplo, em áreas com goiaba, em áreas com banana, em áreas com anonáceas, convém muito a utilização da crotalária espectáviles no manejo desses nematóides. Também temos o feijão de porco, canavale e ciformes. O feijão de porco é uma leguminosa que resiste a altas temperaturas e a seca, suas folhas grandes favorecem uma boa cobertura, é uma espécie bastante rústica e adaptável aos solos de baixa fertilidade, tem a propriedade de imediatamente enriquecê-los, tolera os solos mais ácidos, também salinos, mal drenados, com textura variável, desde arenosa a girosa. Observe que é uma planta com muita flexibilidade, e essa é uma característica desejável para essa planta, sobretudo nas regiões mais secas, como por exemplo, do semiárido nordestino ou em regiões em que a pluviosidade esteja claramente definida e você tenha que, de alguma forma, já começá-la a implantar, digamos, no final das chuvas. O milheto é uma espécie graminha, ela é uma espécie que você deve utilizar, sobretudo pela natureza, como forrageira, é de clima tropical, anual, hábito ereto, porte alto, com desenvolvimento uniforme e com excelente perfilhamento. É uma planta que se adapta bem a vários tipos de solo, apresenta também boa persistência em solo de baixa fertilidade e déficit hídrico, e além disso, possui rápida produção de fitomassa, o que é importante, porque as graminhas vão contribuir com a estruturação do solo, porque esse material lignificado é rico em carbono e a sua decomposição no solo é bem mais lenta do que as leguminosas. Por isso que é importante a gente fazer uma adubação verde, integrando graminhas com leguminosas, porque enquanto uma vai suprir de nutrientes, a outra vai estabilizar essa matéria orgânica, contribuindo efetivamente para a estruturação de solos arenosos, solos soltos, solos com má estrutura e, portanto, má drenagem, retenção ruim de nutrientes e por aí vai. O girassol é outra planta extremamente importante, é uma espécie com crescimento ereto, resiste a seca e a geada, pode ser plantado praticamente todo ano, tem relação carbono e nitrogênio favorável à sua rápida decomposição, além disso, controla e inibe o desenvolvimento de ervas espontâneas. Sua incorporação deve ser feita sempre entre 60 e 80 dias, o ideal é que seja feito logo antes da floração, quando elas estiverem próximas à floração, é o momento mais adequado para que você faça essa seca e acomodação desse material, podendo incorporá-lo levemente ou mantê-lo na superfície. Também temos a mucunanan, que é outra leguminosa anual de verão, com baixo porte e crescimento determinado, considerada uma planta de cobertura que cobre bem o solo nas entrelinhas de pomares e também outras culturas perenes, permitindo o livre trânsito de máquinas e pessoas. Essa é uma espécie muito importante para a fruticultura. Entre os pomares, eu diria que ela é muito indicada, tanto em regiões que chove, quanto em regiões em que haja irrigação localizada, como, por exemplo, micro-inspeção, pós-inspeção, subcopa, ou que haja uma cobertura total. Quais os benefícios do uso da adubação verde? Bem, aumenta a capacidade de armazenamento de água no solo, isso é extremamente importante. A descompactação do solo, como, por exemplo, o guandu, o guandu tem a função de ser um subsolador biológico, ele penetra no solo e acaba contribuindo para o rompimento das camadas compactadas. Fornecimento de nitrogênio fixado diretamente da atmosfera pelas leguminosas. Aumento da atividade biológica do solo, as gramíneas têm esse papel muito importante pelo fornecimento de carbono. Proteção do solo contra agentes erosivos e a radiação solar. Recuperação de solos degradados. Redução da infestação de ervas espontâneas. Incidência de pragas e doenças nas culturas. Portanto, eles contribuem para a redução das ervas e para a incidência de pragas e patógenos nas culturas. De modo geral, inibindo pela diversidade, pelo aumento das espécies que vão predar os organismos ruins. E, por fim, redução de gastos com adubos. E talvez seja essa uma das melhores vantagens entre todas. Todas são muito importantes, mas a redução de gastos com adubos é muito importante. O que é o coquetel de espécies na adubação verde? O coquetel, o consórcio de espécies, é feito a partir da consorciação de várias espécies, como leguminosas e gramíneas, constituindo-se uma alternativa que contribui para o aumento da biodiversidade dentro e acima do solo. Por apresentarem hábitos e necessidades nutricionais diversificadas, podendo ocupar diferentes extratos do solo, assim, o coquetel vegetal atribui maior proteção. Bem, chegamos ao término de mais uma videoaula. Espero que você tenha gostado. Saudações planetárias. Nos veremos na próxima videoaula. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri